Nova corretora de criptomoedas pagando 100 tokens grátis apenas no cadastro galera Mas tem que usar o link de referência, tá? E eu vou deixar aí na descrição do vídeo e no comentário fixado Trata-se dessa corretora aqui, ó galera, Black Fort Essa corretora existe desde 2020, mas parece que agora ela está expandindo ainda mais os seus serviços E vai lançar esse token aqui, ó, BXN O token já aparece lá dentro da corretora, mas ele ainda não está listado, ok? Então quando você abrir a sua conta com o link de referência que vai estar na descrição deste vídeo Você vai ter que baixar o aplicativo, porque tem que abrir a conta lá pelo aplicativo E eu vou mostrar o passo a passo de como abrir a conta E o saldo de 100 BXN ficará disponível lá pra vocês dentro do aplicativo Contudo, ainda não vai ser possível sacar Você vai ter que esperar o token ser listado para poder sacar Lembrando aqui que esse vídeo não é um tutorial da corretora Só vou mostrar pra vocês como abrir conta para ganhar os tokens, ok? Então vou direto para a tela do meu celular mostrar a abertura de conta pra vocês Vamos lá? Então vamos lá galera, já baixei o aplicativo aqui na Play Store Vou clicar aqui em abrir Agora vou clicar em criar wallet Aqui a gente vai precisar informar nome, sobrenome, e-mail, referral e dê Você vai colocar o código de referência que eu vou deixar na descrição e passando na tela também Em SING Biometric, você pode marcar isso para fazer login com sua biometria Preencheu tudo, clica em Next para ir para a próxima página Nesta tela você vai escolher uma senha, confirmar a senha e marcar essa caixinha aqui E depois clica em Next novamente Agora vai pedir pra gente entrar no e-mail para fazer a confirmação Vou entrar aqui no meu e-mail Clica no botão azul confirmar e-mail agora E-mail confirmado, clica em login ou aguarda redirecionamento Clica em Next Pare papel e caneta para anotar sua palavra passe Vamos clicar em Start Pique em View para revelar suas palavras passe Anote-as na ordem que se apresenta Depois de anotar, clique em Next Agora digite as 12 palavras para confirmar na ordem que você anotou Carteira criada com sucesso, clica em Go to Wallet Clica em Referrals para ver o bônus que você ganhou Aqui você vai ver o bônus que você ganhou Mas você só poderá sacar quando for listado E aí, gostou? Like, inscrição e sininho E até o próximo vídeo